E salve rapaziada, tranquilaço com vocês, fazendo mais um vídeo sensacional aqui pro nosso queridíssimo canal garinha Hoje é o seguinte cara, estamos aqui o nosso incrível All Stars Toyer Defense rapaziada Porque pessoal, finalmente aí né cara, saiu o código novo tá E nesse código aqui rapaziada, ele vai te dar em um personagem e vamos tá aqui simplesmente fazendo a showcase dele, beleza? Só que antes rapaziada, já peço pra vocês já deixar aquele seu likezão instando no vídeo Se você tá meio novo, já se inscreva, ativa o sininho, compartilha aí pros amigos E comenta rapaziada se você tá sabendo desse novo código aí e finalmente chegou aí E vocês aí vão tá pegando agora e também vai ganhar um personagem junto, beleza? Então vamos lá pessoal, eu sei que a semana aí né, que passou, vocês estavam bem ansiosos aí pelo codiguinho né rapaziada Pô, o pessoal ficou me perguntando aí sobre o código, cadê o código, cadê o código E finalmente chegou o código aí novo tá rapaziada Que junto com ele vai vir aí um personagem tá pessoal E cara, e simplesmente o codiguinho é simplesmente esse daqui que eu vou tá colocando pra vocês aqui né Vou tá usando junto com vocês porque eu não usei ainda, tá bom? E esse daqui rapaziada, é um código cara, referente aí ao Blainsport né pessoal E rapaziada, esse código aqui é um codiguinho referente ao Blainsport né Que tem lá o, é o canal lá dele, lá do Blainsport tá Então ele meio que pediu pro Fruit né cara, pra colocar esse codiguinho aí pra ele Meio que uma recompensa por ele ter batido 200 mil inscritos, beleza? Então vamos lá pessoal, vou tá colocando aqui junto com vocês ó, o codiguinho Simplesmente esse daqui tá ó, ó lá beleza ó, você vai ganhar aqui a personagem 0 né, 0-2 né Então é aí a recompensa dos 200 né, 200 mil inscritos que ele bateu aí na época tá E aí você ganha a personagem aqui, se não me engano a versão 6 estrelas dela tá Só que pelo que eu percebi pessoal, você só ganha só o personagem tá Você não ganha nenhum tipo de Stardust, nada do tipo, beleza? Mas lembrando pessoal, que esse aqui é só um código tá E vai vir outro código ainda, que é o código aí do Halloween né cara Porque como vocês perceberam, o Fruit explicou lá no servidor Discord Que ele vai colocar o código ainda, só que vai colocar mais coisa aí nesse código tá bom Então por isso que ele não soltou ainda tá Mas esse código aqui é o codiguinho do Blindspot tá, do personagem dele aí tá bom E cara agora vamos tá testando aqui né, pra ver se ele realmente é forte né Ou ela na verdade, vamos tá testando ela né cara, pra ver se ela realmente é forte ou não né E também né cara, pega o codiguinho aí, que vai valer muito a pena aí pra você Poxa, principalmente você que começou agora aí jogar, pô vai ajudar bastante você, beleza? Então pessoal, já tô aqui com a personagem ó, no meu ombro tá ó Ficou bem legal aqui a personagem, a bonitona aqui, tá? Então vamos tá partindo lá pro modo INF, vamos tá testando ela pra ver como é que ela se sai, beleza? 2 mil anos depois Tá, beleza rapaziada, já estou aqui no modo INF tá E cara, eu fiz aquele segredinho lá né pessoal, aquele esqueminha De juntar aqui o dinheiro necessário pra poder tá upando aí a personagem E tá fazendo aqui a showcase mais rápida pra vocês, beleza? Então vamos lá pessoal, eu já coloquei ela aqui já, tá? E também pessoal, eu consegui upar ela pra legal 70, tá? Pra poder ter uma basezinha aí, mais ou menos, o demand dela, tá bom? Vou ligar aqui pessoal, os efeitos né cara, pra gente poder ver aqui como é que tá aqui O ataquezinho dela, tá bom? Ó, vamos ver ali, é padrãozinho aqui, é beleza, GG Então vamos lá ó, primeira upgrade, ela vai aí pra 7k e 600, tá pessoal? 60 aí de range a cada 7 segundos, tá? E aqui pessoal, ela pega só o primeiro, tá pessoal? Ó, prioridade primeiro, então é bem ruimzinho assim já de comecinho, tá? Agora ela vai mudar aqui rapaziada E muito provável vai mudar aqui o seu estilo de ataque também, tá? Então foi pessoal, ó Agora ela virou uma personagem cone Ó lá ó, já mudou aqui o ataquezinho dela também Ó lá, tá dando vários tiros aqui agora Pô, ficou bem maneiro aqui a animação né, dela Agora ela foi pra 16k de damage, 75 aí de range, tá? A cada 7 segundos, beleza? Ó, a próxima upgrade, ela foi pra 28k de damage Continua com 75 de range, tá? A cada 7 segundos, beleza? Ó, mais um upgrade, ela foi pra 45k de damage 75 aí de range a cada 7 segundos Agora pessoal, ela vai mudar aqui o ataquezinho dela E vai ganhar mais 42k de damage Que é simplesmente o último upgrade dela, tá bom? Então foi pessoal, a última upgrade Ela foi pra simplesmente 88 aí né 88k de damage É, 75 aí de range a cada 7 segundos, tá? Pô, ficou bem bonitinha aqui a personagem, tá? É, e assim, level 70, cara, 88k de damage É uma personagem boa aí pra quem tá começando a jogar, tá? Rapaziada, não é uma personagem que tipo Nossa, aquelas coisas maravilhosas Mas assim, pra que começou a jogar agora, né? Wallstars, pô, não tem personagem tão bom assim Pra poder começar, né cara? Ela vai ser muito boa aí pra você E também agora vamos fazer aqui, né pessoal? O buffzinho, né cara, do Broke Pra poder ver aí como é que ela tá, né cara? Com o buffzinho dele E GG demais, tá bom? Então pessoal, basicamente é isso aí da personagem, tá? Ela não é mais forte do que isso aqui, tá bom? Mas é uma personagem boa aí pra quem iniciou, né cara? Agora aí, dentro do jogo E também, né pessoal, lembrando que ela vai ser uma personagem Que vai ser de trade, né cara? Porque como ela é uma personagem de código Muito possivelmente ela vai virar de trade, tá bom? Então vamos tá aqui fazendo buffzinho agora, né rapaziada? Pra gente poder ver aqui, ó O buffzinho aqui E agora o buffzinho aqui E vamos ver pessoal, ó Simplesmente ela foi pra 266k de damage, cara Então assim, bem legalzinha É uma personagem bem interessante aí E o bom dela, né cara? Que ela tem um elemento aqui de água, né? Então isso já vai ser bom, né? Principalmente aí, se caso vier algum novo moda aí, né? De elemento, né? A gente pode tá utilizando ela também, beleza? Então pessoal, basicamente é isso aí, tá? Isso aqui é a nova personagem do código, né? Aí pra vocês, tá bom? E também aí a showcase pra vocês da personagem, tá bom? Então se você curte o videozinho Dá um likezão aí Se inscreva, ativa o sininho E comenta, cara O que você achou da personagem Se você esperava mais Ou se você já esperava que seria assim mesmo Até porque é de código, tá bom? Então é isso aí pessoal Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E fui!